Quer ter mais facilidade para financiar o seu imóvel? Então vou te contar algo muito legal, que é a composição de renda e como esse recurso pode te ajudar a realizar o sonho da casa própria. Então vamos lá! A composição de renda nada mais é do que juntar o seu salário com o salário de outras pessoas. A soma desses salários deixa a sua renda maior, aumentando ainda mais as chances de você conseguir a aprovação no banco e a liberação de um valor mais alto. Por exemplo, se você juntar o seu salário de R$ 1.000 com o salário de outra pessoa de R$ 2.000, a sua composição de renda será de R$ 3.000. Agora você deve estar se perguntando com quem você pode compor essa renda, né? Então anota aí que a lista é grande! Você pode juntar o seu salário quando seu marido, esposa, filhos, mãe, pai, avô, avó, tio, tia, primo, prima, sogro, sogra e outros familiares também, tá? Tem mais! Noivos e namorados também podem compor renda, além de madrinha, padrinho, madrasta, padrasto e até aqueles amigos próximos que você pode contar pra tudo. Viu só quantas pessoas podem te ajudar a realizar o sonho da casa própria? E tem mais! Se você usar o financiamento do programa Casa Verde e Amarela, é possível juntar o seu salário com o de até três pessoas. Para de adiar o seu sonho! Use as facilidades da composição de renda para conquistar o seu apartamento. Eu tenho certeza que você consegue! E se quiser saber mais ou tiver alguma dúvida, acesse o site da Construtora Tenda.